Mais uma vez, hoje aqui na Câmara Municipal, que é quarta-feira, dia 16 de março, cobrei a data básica, que ainda não chegou, a Prefeitura enrola os servidores, cobrei também a assinatura das portarias de promoção dos diversos planos de carreira, são 7 mil promoções, que o Prefeito anunciou e não fez, bem como os planos de carreira, cargo e salário e a negociação da greve da educação. Então estamos aqui brigando, defendendo os servidores públicos.